Oi, aqui Daniela Franzen e quero te falar sobre o meu guia de fagofobia. Embora pareça algo muito diferente, uma fobia de engolir os alimentos, eu atendo muitas e muitas pessoas e no meu canal do YouTube e aqui no Instagram, muitas e muitas pessoas colocam que estão passando por isso e não sabem de que maneira podem sair. Então, eu fiz um guia, um guia colocando todas as informações que eu colhi ao longo desses anos sobre esse transtorno, sobre esse sintoma, com exercícios pra você, com perguntas que vão te fazer pensar sobre os fatores que podem ter ajudado esse sintoma a se instalar aí em você nesse momento e também áudios com técnicas ótimas, testadas e aprovadas por muitos e muitos pacientes que eu já atendi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí